Que não devíamos ter saído aquela noite com o carro do papai. Eu não quero tocar nesse assunto. Nada vai mudar o que rolou. Vamos tocar no festival Toons and Beats. O festival Toons and Beats. Ué, agora há pouco, você disse que tinham colocado a gente no horário das vovós? Eu sou músico. Ter mudança de humor é completamente natural. Olha, Lucas, essa câmera que você tem aí sobreviveu a muitas viagens, viu? Toma cuidado. Tá, já sei. Acho que a Helena gostou mais dessa câmera do que de você. Vamos ter que parar um pouco. Outra vez? Assim não vamos chegar nunca. Tem pouco tempo. Vamos chegar em cima. Deixa que eu dirijo. Vai, eu tô mais descansado do que você. Vai. Amigas, eu vou pegar um monte de ideias dessa exposição para o nosso próximo vídeo. Vai ser demais. Eu não acho que você vai prestar muita atenção na exposição. Vai ter olhos só para o Manuel. Né? Essa não é a sua voz? Mas essa música não é sua. Peraí. De onde tá vindo? De onde você tirou esse vídeo? Acabaram de postar na conta do Likes. Não é ótimo? O quê? É, então. Não sabia que a Camila cantava tão bem. Escutem, vou ler pra vocês a descrição do vídeo. Obrigado. Só um pedacinho do que tá por vir. A Camila dando seus primeiros passos como cantora. Muito em breve o novo vídeo dela. Ah, eu já quero ver. Sim. Mas eu não entendi. Por que tem um vídeo da Camila usando a sua voz? O Marcos me enganou. O que o Marcos tem a ver com tudo isso? Lembram daquele dia que ele chamou nós três? Sim. E nós três dissemos que não. É, dissemos que não, mas depois ele ligou pra mim e me chamou sozinha. E você foi? E eu fui. Pra quê? Ele me propôs uma colaboração com o MJ e em um vídeo. Mas disse que primeiro eu tinha que fazer um teste de voz e... E eu fiz. E agora sua voz está no vídeo da Camila. É, exato. Eu não posso acreditar. Eu jamais pensei que ele ia fazer uma coisa dessas. Mas por que você não contou isso antes? Mas eu queria contar pra vocês, amigas. Mas eu não falei nada porque o Marcos, ele disse que não era pra eu contar nada pra ninguém. Já tava tudo planejado, então. Não pode deixar usarem a sua voz sem a sua permissão. Não, não. Eu vou falar com ele. Deixa eu adivinhar. Viu o vídeo da Carmen, né?